Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mila e vocês têm mais um Amados Livros. Eu tô aqui hoje pra fazer meu vídeo de leituras do mês e... O ano de agosto passou até rápido. Todo mundo sabe que agosto tem 365 dias dentro de uns 30 dias. São 31 que agosto tem? A pessoa tá perdida, é peraí a quantidade de dias que tem agosto. Mas eu li até bastante em agosto e eu tô muito feliz com o meu saldo de leituras. Eu tenho que agradecer principalmente ao Bud Reed, com o João e com a Cláudia. Porque eles estão me tirando do flop assim... hard. E graças a isso eu consegui ler. Então eu vou adiantar. Já que eu comecei falando do Bud Reed e dos meus amores, com os meus amores, a gente leu A Mulher na Janela. Eu não lembro agora o nome do autor, ou do autor, vou deixar aqui. Mas foi um trilha psicológico muito interessante, muito interessante. Onde eu descobri uma nova doença que eu nem sabia que existia, que é a agorofobia. A personagem principal, ela é agorofóbica. E o passeio depois dela é ficar pela janela com sua câmera, espiando a vida dos vizinhos. E tudo muda quando mudam uma família nova, os Russells. E ela se interessa bastante por essa família. Ela presencia algo que acontece. Só que ninguém acredita nela, porque ela toma muita medicação controlada. E ela mistura isso com álcool. Ela bebe muito. Inclusive, enquanto vocês estão vendo esse vídeo aqui, a Ana Fox já bebeu mais umas 5 garrafas de vinho. Eu li também em agosto, finalmente, o exercício dos números do meu amigo Macioneri. Essa edição aqui é a dele, eu vou devolver pra ele. Brevemente a resenha. E assim, eu demorei alguns anos para ler. Não por descaso, porque o livro pode ser ruim. Mas por que que uma vez a gente tinha lido e resenhando do blog? Eu acabei dando prioridade a outros livros. Mas agora eu chutei o balde e tô lendo tudo o que eu quero ler mesmo. E é isso, porque isso é o que importa. E aqui a gente tem um suspense policial. Muito divertido. O John Alexander, ele é professor de matemática na Universidade de Autonville. Então eu vou ter alguns crimes, onde o assassino deixa no corpo das vítimas alguns números. E curiosamente, esses números, como decifrados, lidam ao nosso querido John. E querido, inclusive, esse é o nome de outro livro, mas, né, enfim, não aquele querido John. O John daqui. E aí o John passa de suspeito a vítima, a possível vítima a tudo. E é muito interessante. E breve vai ter resenha aqui, então aguardem pra conferir. Eu li o mangá The Legend of Zelda, do Akira Himekawa. Não tem aglomeração específica a esse mangá aqui, mas ele possui duas histórias, que é o Majora's Magic e A Link to the Past. Já fiz vídeo dele, vou deixar aqui nos cards ou no box, ou nos dois, pra vocês conferirem. E foi muito gostoso. Como eu disse no vídeo de resenha, eu nunca joguei da Legend of Zelda. Mas eu gostei muito da história do mangá, acho muito interessante. O universo, né, em si, e os personagens do Link, a Zelda e tudo. E eu quero agora jogar e ler os outros. Eu li Frida Kahlo, uma biografia da Maria Risi. Esse livro aqui é da minha irmã, da Lucy. Ela fez um pequeno objetivo, deixou cheio de orgulho, que foi pro colégio dela, onde dizia que nem toda garota queria ser princesa. E elas usavam mulheres reais pra usar como exemplo, e entre outras mulheres tinha Frida Kahlo. E eu li esse livro por causa de Lucy, ela que escolheu. A gente vai fazer um vídeo, eu junto com a Lucy, pra falar sobre esse livro. E esse livro é muito gostoso, fala sobre a vida da Frida. E ele é ilustrado com as próprias obras da Frida. E isso é muito, muito, muito gratificante de ver. Já rolou até aqui no canal também, resenha do livro Cranhas Coisas Frágeis. Vol. 2, do Neil Gaiman. É um livro de contos sensacional. E eu vou deixar o link aqui pra vocês conferirem todas as minhas impressões sobre esse livro, sobre esses contos. Ele tem o livro 1, que eu já fiz resenha aqui nos primórdios do canal. Eu já tinha lido esse livro, eu reli pra poder fazer vídeo dele. E eu espero que vocês gostem, porque eu acho o Gaiman sensacional e os autores mais versáteis que existem. Por último, mas não menos importante, eu li Crônicas de Morrigan, que é a Origins do Amor, da Mary F. Pearson. Que é um prequel da série das Crônicas de Amor e Ódio. Eu não li a trilogia ainda, e eu peguei esse livro com o seu prequel. E ele sempre iam pra ter uma noção da escrita da autora. E foi, assim, muito bom, eu li super rápido. Eu tava no começo do meu flop, terrível. Então, gente, essas foram as minhas leituras do mês de agosto. Me conta aí se você já conhece algum desses livros, se você achou dele, se você não conhece o que é que você, né? Me conta como foram suas leituras também durante esse mês. Vamos conversar. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se pra ser as minhas novidades, deixa aquele like que ajuda muito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!